Ô mamãe, o que que foi? Eu só acho que ninguém lembra de mim, eu tô com saudade de conversar com as pessoas. Deixa comigo, eu vou resolver isso agorinha mesmo, mãe. Com apenas alguns cliques e pronto. Vou colocar como tudo pago, a mim vai vir. O que você fez aí, menino? Nada não, mãe, fica em paz. Alô? É a moça da Tim. Como você se chama? Ah, não, eu vou pagar sim. Mas antes, conta pra mim, como que foi o seu final de semana? Desligou. Alô? É do aluguel do apartamento. Tudo bem. Nossa, Zorro, a mãe está conversando bastante. Nunca acontece isso que houve. Pagar sim. Ela estava se sentindo sozinha e eu só trazei os pagamentos dela, Bol. Agora ela tem gente o dia todo pra papiar. Zorro, agora é a Claudete da feira. Oi, Claudete. Mas é segredo, Bolte. Ela não sabe, tá ocupada no telefone. Zorro, o que que você aprontou, menino? Ué, cuidei de você, mãe.